No ciclo de 2014 a 2020, portanto, trataremos de assegurar que os fundos comunitários serão utilizados para qualificar estruturalmente a economia, combater ativamente o desemprego, em particular o desemprego estrutural e a exclusão social. Para tal, teremos ainda de contrariar uma cultura de dispersão de objetivos e investimentos sem resultados. Concentraremos prioridades e recursos onde mais fazem falta, garantindo seletividade em investimentos sustentáveis e recusando interesses particulares destituídos de relevância estratégica. Pela primeira vez na história dos fundos estruturais, a prioridade será inequivocamente dada às empresas. A criação de emprego, quer se trata em particular de emprego jovem, quer o aumento da empregabilidade dos portugueses em geral, é, pois, outro desígnio central da estratégia do Governo. O novo CRAN será colocado ao serviço das pessoas, apostando na educação e na formação. Queremos crescer nos próximos anos, acima da média dos últimos 12. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos